Agora no Jornal da Pampa, uma importante informação para os estudantes da região central do estado. Uma empresa de transporte de Santa Maria começou a oferecer viagens diárias para os universitários da cidade. Já está operando a linha especial para os alunos que estudam na cidade de Santa Maria, reduto universitário que fica no coração do nosso estado. Os ônibus partem dos municípios de Formigueiro, Caçapava do Sul e São Cepé. O objetivo é auxiliar quem estuda no turno da noite, mas não pretende morar em Santa Maria. As viagens serão diárias, de segunda a sexta-feira. A empresa ainda promete oferecer descontos para os universitários que façam o trajeto diariamente. Lembrando que a linha não é exclusiva para os estudantes, porém o valor reduzido será ofertado somente aos acadêmicos que realizarem um cadastro no site da empresa. E a Receita Federal liberou o programa do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2018. O prazo para entrega da declaração começa dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017, com valores superiores a R$ 28 mil. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima dos R$ 142 mil. A Receita Federal espera receber, este ano, mais de R$ 28 milhões em declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física. Neste ano, será obrigatória a apresentação do CPF para dependentes a partir de 8 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2017. Legenda Adriana Zanotto